E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, certo? O nosso estudo de desenho artístico, né? Sobre os elementos da linguagem visual. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a forma, certo? A gente já estudou um pouco sobre o ponto, que é o elemento mais básico, né? Na última aula a gente estudou sobre a linha, certo? Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a forma, beleza? Bom, então, antes de começar, certo? A gente vem, digamos, no processo de construção, certo? A partir do ponto, que é o elemento mais básico, passando por a linha, que é a junção de vários pontos, né? Vocês viram que a linha dá, digamos, algumas sensações mais de movimento, né? As imagens, os desenhos. E hoje a gente chega na forma, né? Que basicamente é a junção dos pontos e das linhas, né? A partir dos pontos e linhas a gente consegue criar algumas formas, certo? E hoje a gente vai estudar um pouco sobre essas formas, beleza? Então basicamente a forma é uma linha contínua, né? Que muda de direção algumas vezes e volta ao ponto inicial, certo? Seja uma figura geométrica ou uma forma. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, beleza? A forma é a propriedade da imagem ou de um objeto que define o seu aspecto, certo? Ela é composta pela união de várias linhas dispostas de forma a contornarem um espaço vazio. Pode parecer um pouquinho complicado, mas eu vou explicar mais à frente, certo? Na linguagem visual, né? A forma ela constitui o contorno, o borde exterior geral de uma entidade visual ou figura, certo? Eu vou explicar agora. Basicamente, aqueles conceitos lá que eu falei, que ela era uma linha que saía de um ponto e depois voltava a esse mesmo ponto. Tomem como base um círculo, certo? Quando você vai fazer um círculo, o que é que você faz? Você coloca o lápis, né? Formando um ponto ali no papel. Aí você vai lá, dá meia volta e depois você volta para esse mesmo ponto, certo? Então basicamente essa é a representação de forma que eu falei lá no início, certo? Do mesmo jeito é com o quadrado. Quando você vai fazer um lado do quadrado, você sai de um ponto, certo? Para fazer uma linha, você vai, vai, fecha os quatro lados e volta para o mesmo ponto, certo? Então preencher um espaço vazio é aquilo que você, digamos, você tem a folha. Você não tinha nada na folha, né? Então a partir daquela folha você fez o desenho de um quadrado. Então ele preencheu aquele seu espaço vazio, beleza? Espero que tenha dado para entender, certo? Então em relação às formas, a gente tem, digamos, essas três formas básicas, né? Que é o círculo, que é a junção de várias linhas curvas. Lembram lá da minha aula sobre linha? Então a gente tem aqui um círculo que é a junção de algumas linhas curvas, beleza? A gente tem um quadrado que é a junção de linhas retas, certo? Então o quadrado tem quatro lados, né? Quatro lados iguais. E a gente tem um triângulo também que é a junção de linhas retas, beleza? Tranquilo? Bom, então aquelas eram minhas formas no plano, né? As formas que elas têm duas dimensões, que são largura e comprimento, certo? Como eu já expliquei em sala. É como aquele exemplo que eu dei do cinema. Quando você vai no cinema, né? Você tem a opção de escolher o cinema 2D ou o cinema 3D. No cinema 2D, basicamente é aquilo. Ela só tem duas dimensões, que é sua largura e seu comprimento, certo? Já no cinema 3D, que é o caso das nossas formas espaciais, essas formas possuem três dimensões, né? Como é o caso do cinema 3D. Quando você vai para o cinema 3D, além da largura e do comprimento, vocês percebem uma altura, né? Como se a imagem estivesse saindo da tela, certo? Então, basicamente, na minha forma espacial é aquilo, certo? Elas têm três dimensões. Altura, largura e comprimento. São aquelas formas que vocês podem pegar, certo? Nesse caso aqui, a gente tem a esfera, que é como uma bola, certo? Essa chama-se forma espacial. Aquela que tem três dimensões. Então, você pode pegar nessas formas, certo? Então, essa primeira a gente chama de esfera, né? Que é um exemplo básico, é uma bola, certo? Entendeu? Outra forma é o cubo. Lembram lá daquele cubo mágico? Acho que vocês já devem, em algum momento, vocês já devem ter brincado ou tentado resolver um cubo mágico. É basicamente aquele também, certo? Você tem as três dimensões. Altura, comprimento e largura, certo? Espero que esteja dando para entender. Se não, vocês voltam ao vídeo e tentem ver um pouquinho mais com calma, beleza? Então, a gente tem um cubo, que é basicamente aquele cubo mágico que eu já falei, certo? A gente tem a pirâmide. Vocês já ouviram falar das pirâmides do Egito, não já? Então, basicamente, a gente tem também a pirâmide, que é um exemplo bem básico de forma espacial, certo? A gente tem um cone. Lembra lá aqueles cones de trânsito? Pronto, esse aqui é do mesmo jeito. É do mesmo jeito daquele cone de trânsito, certo? Também é uma forma espacial, beleza? A gente tem um cilindro, certo? É como se ele fosse um copo que você tem em casa aí, que você bebe água, certo? Basicamente, o cilindro é como um copo, tranquilo? Como uma java, certo? Bom, então, é como vocês viram, né? As formas, elas são muito diversificadas, certo? Então, o uso dessas formas geométricas, né? Elas são muito usadas em obras de arte, né? Por vários pintores do mundo inteiro. E existe um movimento em si, um movimento artístico chamado cubismo. Se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisem, certo? Mas se não, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver o que foi. Mas, basicamente, nesse movimento artístico, eles utilizavam muito essas formas, certo? Essas formas geométricas para criar suas obras de arte. Seja uma pintura, seja um desenho, seja uma escultura, certo? Eles utilizavam muito dessas formas em suas obras, certo? Então, eu separei alguns exemplos, certo? Algumas pinturas, onde eles utilizavam muito dessas formas, beleza? A primeira delas é o quadro Jaqueline de Mãos Cruzadas, certo? Eu vou passando ele para vocês verem. Depois, a gente tem o quadro do retrato de Pablo Picasso, certo? E o quadro Guernica, todos eles são do movimento cubista, certo? Vou passar agora. Bom, prestem atenção, né? Que a gente tem aqui a utilização de várias formas, né? Principalmente quadrado, né? Principalmente triângulos também, né? No chão, você tem vários quadrados, né? O corpo dela, basicamente, ele tem um formato mais quadrado, né? O corpo dessa mulher, ele tem um formato mais quadrado, né? E dos lados, no cabelo também, você tem a utilização de vários triângulos, certo? Então, você tem a utilização dessas várias formas para constituir essa obra de arte, certo? A gente tem o retrato de Pablo Picasso, né? Percebam também que eles têm várias formas, né? Vários quadrados, vários triângulos, certo? Tem alguns círculos também, beleza? Então, esse movimento cubista, ele utilizava muito essas formas para retratar suas artes, certo? A gente tem o quadro Guernica de Pablo Picasso, certo? Que foi um dos principais, se não o principal artista do movimento cubista, certo? A gente tem também que ele utiliza aí várias formas, principalmente a triangular, né? O triângulo e o círculo, certo? E a gente tem também a ponte vermelha de Paul Klee, que vocês estudaram aí comigo no início do ano, certo? Ele basicamente, nessa pintura, ele buscava retratar os elementos de uma cidade, né? Por exemplo, como a ponte que vocês têm aí, que é o formato de um arco, né? É como se fosse um círculo, certo? Tem o sol, você tem as casas, né? Que é a representação do triângulo, dos quadrados, certo? Então, ele buscava representar os elementos que existiam na cidade em sua obra de arte, né? Você tem um poste ali, que é um formato mais retangular, certo? Você tem o sol, que é um círculo, certo? Ele buscava representar os elementos da cidade através dessa obra de arte, certo? Então, prestem atenção como ele buscava, a partir das formas, representar todos esses elementos, beleza? Bom, pessoal, então, chegou a hora de vocês colocarem nas mãos a obra, certo? A aula de hoje foi bem rápida, certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as formas, certo? Sobre como utilizá-las, né? Em um desenho, ou em uma pintura, ou em uma escultura, certo? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Utilizando alguns conceitos que vocês viram nesse vídeo, né? E as figuras, as formas que vocês viram, eu quero que vocês produzam um desenho ou uma pintura, pode ser uma escultura também, utilizando as formas que vocês viram, né? O círculo, o quadrado, o triângulo, o cubo, a esfera, certo? Eu quero que vocês criem uma obra de arte, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, certo? Utilizando das formas, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula mais rápida, certo? Então, até a próxima aula, né? Onde a gente vai dar também continuidade, a gente vai estudar sobre o movimento, que vai ser a junção de tudo que a gente já viu até agora e para colocar, digamos, uma ideia de movimento na imagem, certo? Então é isso, valeu! Tchau! Tchau!